Posso pegar pocket Não, quase eu não enxergo nada Cadê? O meu foi interrogação Começou aí Agora vai? Ah, na hora que eu quero jogar de Kumano no fog, ninguém deixa Ele tá de Kumano? Jogou um pavôzinho aí e eu jogo de novo Só preciso de um palo Calma menino, vai quebrar sem o que? Kumano é bom pra Pra bumar Levanta o moinho Ali na sua fruta Até você juntar quatro na fruta Aí você coloca quatro numa ovelha Tá falando comigo não, né? Não, tô falando com o Brasil Ah Na hora que você tiver oito nessa ovelha Você pega duas ovelhas e pode abater com quatro Quatro Você tem bônus É A minha civil aqui é bônus pra frutinha E aí Os próximos dois aldeões você coloca na madeira Pega um Pega um que tá acabando a ovelha e já chama Guarda essas duas ovelhas e esse que tá acabando já chama o Boar Oi 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 Agora você põe na madeira e na fruta. Você gosta de passar com quanto? Aqui, aqui, aqui. Já controle o muim, o bagulho de lenha. O outro cara também está atacando 2x. Vai para a direção do meu... Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Não, não, não. Eu estou fugindo, cara. Olá! Revisão. Estou pronto. Revisão. Revisão. Estou pronto. Estou pronto. Revisão. Estou pronto. Revisão. Revisão. Existe! Se acabar com você já vai ter a comida. E ae? E ae, bolada? Dá uma volta em volta lá e veja o que ele tem. A hora que você terminar esse boar, você vai querer rushar o cara? Eu não. Dá mais agora de poste aqui, espera eu com 45 minutos de go. Vita aí, tia. 45 minutos? Quem que é o ponto do Bersan? Nossa, seu pai, bicho. Cara de doido, deixar o Bersan pegar o pocket. É, cê vai morrer. Ah, já tá morto. Cacere o seu aldeão e upa. Tá certo se eu dei uma ufa. Precisa dar um quinto de carne certinho, se ela mandou um aldeão. Ah, mas ele vai vazar até chegar às 50. Ó, coloca seis pra fazenda e o resto na madeira. Eu não tenho os viados ainda. Não, os casalhão não me acertou não. Fala assim com ele não. Tinha que ter xingado aí, Leão, seu pai. Tinha que ter lurado os viados. Agora tá tarde, né? Onde tá o batedor dele? É, se pode estar no tomate até tá explorando o aliado. Tá quase morto. Ele nem sabe onde tá acostumado. Achou pro garachão resolver do... Levanta a ferraria. É. É. Agora tá trabalho, tá? É verdade, tá passando ainda. Nem. Arredindadeur? Tá! Tá. É. 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 O Bretão tem um desconto no TC, né? O Bretão tem uma metade presa. Quarta porcenta. Que delícia, ser para bumar vai ser divertido. É, mas se o cara fizer a construção para passar dinheiro, ele passa. Volta mais um abraçando. Levanta já o ferraria lá e tira um pouco da madeira e coloca na carne. Porque agora você não está focado em fazer tropa, né? Você precisa de 10 no momento. Eu já não foco normalmente, imagina de pó. Eita, o palomadeiro. Isso, homem, vai. Não, coloca nessa lenha do lado do Toll Center. Esses quatro aí. Porque aí a hora que você já tiver a lenha, ele já está do lado para você plantar. Você economiza uns segundinhos aí. E aí? Sim. E aí? E aí? E aí? E aí? Ok. Ah sim, era por você ter clicado antes, mas ele opou tecnologia. É, esse animal, ele só joga arena e não faz o VFQ certo. A gente já levantou as casinhas provisórias, vai, clica nessa carriola aí, clica! Vai, vamo lá, você vai precisar dela. Você vai pegar, na hora que tiver, o bagulho fica prontinho ali, ó, você pega quatro e taca um TC do lado da madeira e do lado ouro ali, coladinho na madeira. Isso. E uma pedra, ou não? Não, precisa gastar agora. Depois, segundo o TC, tenta puxar um castelo pra você pegar logo a sua tropa de castelo. E aí você consegue manter bastante pressão na ponta. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tem uma bolinha? Não, é. Tá bom. É, tá bom. É. Tem não. Tem não? Vem ali. E aí? E aí? Um pouco? O abuzinho. O que que eu faço aqui? Não, tira do orudão! Tira do orudão! Tira da carne! E coloca pra espalhar na fazenda! Defensivo? Você não vai fazer arqueiro, pai, você não vai usar madeira. Vou fazer do lado de fora aqui. Não faria. Eu não tenho arma. Estou bombando. Estou bom de comando, hein? O que é isso? O cara mostrou alguma tropa? Ai, vai elefante. Elefante balista. Arenão? F***. 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 Primeiro, você tem que ganhar a base dele. Você tem castelo. Não vai pela sorte, não. O que é isso? O que você está errando? Não é manualmente. Seu Skimmisher é fraco. Não vai fazer isso daí. Tá, tá. Você já está com ouro suficiente. Migra um pouco do seu ouro para fazer fazenda para você pegar imperial. Ou taca tudo na pedra agora. Metade na pedra. Não tem. Não tem dinheiro. Mas não tem cadeira. Azul ca... Estou me atacando aqui. Vão me dropar um castelo aqui. Fez um castelo defensivo? Fora. Eu vou te atingirar. Tá, tá. Tem, hmm, não tem 삶! Tá, olha, v. Tinho. Tinho. Tá, olha, v. Tinho. Tá. Tá, olha, v. Tem, mas eu vou gostar. Tá, olha, v. Eu vou embora. Moral! Takucin! Opset! Dark Party! Pra cada TC ficar fazendo um aldeão, sem parar, precisa de 6 a 8 fazendas. Então assim, se quiser fazer um aldeão em cada desses 3 TC's... Ah, que fazenda ruim, Bessa! Câmar, mas é quebrado, mano. Os 6 fazendas você já faz o TC produzir um aldeão por... O verde tá tentando pegar as relíquias. Ah, é mó bom relíquia. Não sei o que vocês fizeram isso com relíquia. Fica largando. Dinheirinho gratuito, paga o padre. E vocês não viram o efeito que o padre tem no momento do combate se ele não é focado? A tropa não morre, mano. O batalhão sai no meio de uma fight. Tá lá tudo fudido, uma... Não, vou ver. Beleza. Não... Começa a fazer. Rapaz, mas na lerdeza que tal, preciso... Levanta mais um bagulho de arqueiro e começa a mandar os arqueiros lá na frente. Porque se usar a larbardeira, ainda tem bastante... tem mais range que o normal. Pra ajudar ele na pressão, senão ele não vai conseguir segurar lá muito tempo não. E o azul tá se destacando, hein? Vocês tem que fazer pressão nesse cara. É, mano. Tá segurando, viu? O cara é ponto ainda. Ah, tá de uno, mano. Vai só fazer cavalaria pra cima do C. ver... Aqueles carinha, né? Talvez... Não, não é? Talvez um. Tomem a ter uma... Um... 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 Você levantou os barulhos? Não O verde está insistindo em pegar a relíquia O verde está cheio de... Coloca esses campos para fazer arqueiro, Bressan Está cheio de camelo Que comando você está usando para aqui? Eu vou clicar em todos os campos Porque eu clico em tudo Aí eu dou um atalho para eles Eu não, eu uso o W O próprio que é para construir Eu configurei para ficar o W Então para construir eu uso o W E para clicar em todos eu uso o W Eu vou para o castelinho Vai valer mais a pena agora o Robin Hood Acho que o cara vai começar a fazer arqueiro agora Os Zulus? Não, acho que... Quem é o verde? O verde é o que? O verde é Sarracena Ele é Cavalaria se eu não me engano A gente fuck it? Ah, o cara mete louco né É que a gente está jogando em ponta E as vezes os cara não estão É só É, pode ser né Mas o... O normal vai fazer uma meluca né Ó, aquela partida anterior só não durou mais Então eu posso que os cara não estavam em caos Porque o azul era só recuar com o Zabel Receber a tonelada de recursos dos amiguinhos E aí 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 Tem que ver que ele até chegar na área de madeira dele lá O Bressan Não, eu vou ter que Isso primeiro Não não. Vê lá os arqueiros Se não tiver tropa você já fode a madeira do cara Você tem que culpar O Abalete para o ataque do Arqueiro passou de era coisa automática vai seguindo vai seguindo que tem o castelo para segurar os trabuco aí ó já que eu começo a quebrar aqui no meio do cara já ela tá aí eu vou avalete passa mais tarde já vou falar a cc tem três mil de madeira vende madeira por o paquimica ou balística Agora o cara vai ter cheio de cavalo arqueiro, o bobozinho, e aí, o que você faz? Vá o arme, tá vendo que o Viri tá fazendo arquearia, campo de arqueiro? Vai química vai ser isso, faz caso, a gente vai apanhar esse azul, hein? Você precisa do que poupar a distância da arqueira? Pega mais pedra, o Bressan, se você for fazer mais linda com os atiros dos castelos, vai fazer mais rápido. Olha, tá vindo o cara, o azul aqui, ó. E pega a mãozinha, ali, de produção do castelo. A bala o arqueiro, e aí? Fica fácil, me fudindo. Espero juntar uns 40 pra avançar de novo. Ok, pelo menos um tiro vai matar uma sarai e vai matar um elefante. Logo, essa, vira, vila, 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 vila. Upou o paik, de uma vez? Não, você tem um último paik? E tem. Vai upando o paik na barraca já? Você já sabe que se vai, tem uma hora de ter que virar, não. Se tem uma barraca já. Aí é, do lado do muir, já vai upando. É, do lado do muir, já vai upando. Do lado da, ou atrás da sua barraca. E o do castelo, faz prioridade o do castelo, daí é pra se fazer intercalado com eles. Pega lá os elefantes do lado da muralha, ele vai pra cima do cois agora, é o melhor que quero, coloca de corpo para destruir os trabucos, gente. Upo é o pequeno, Upo é o primeiro, então fica um monte de bicho na fila e não faz o supo. Pega lá, o Upo tá o plano ou tá o pequeno na fila? Vai, troca de castelo. Calma, 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 calma. Acumula um pouco. Ele vai acompanhar o seu batalhão, ele já anda na mesma velocidade, ele só tá como é distante. Tem que pegar pedra, pensa. Ele tá pegando já, tá movendo pra timo aí. Eu vou ver o que eles estão pagando a madeira. Não, elas estão vivendo a madeira, hein. É, Upo, Upo é o mercado. Carroça, isso. Não, isso, isso. Velocidade. Faz mais uns dois mercados. Você tem pequeno, traga os seus pequeno pra frente. Ah, a cavalaria montando. Aí, pega esses Ju à toa seu e coloca um castelo em cima desse ouro aí. Tem seis Ju à toa, traz isso pra frente. Deixa os pequeno no cavalo, mata os campeão atrás. Campeão. Ah, os campeão estão ignorando. Pessoagem. A diferença, né, de ser que tá comandando o exército e o cara é só quem manda o batalhão. Ele não olha lá o que tá acontecendo. Eu vi o que do embaixo da toa.. Nos castelos, de... Aí, olha. Chega, mete o castelo no seu ouro dele. Mas espera esses arquivos, senão vai morrer tudo. Mais peraços de arquivos, senão vai morrer tudo, por. Atira, atira. Saca os pequenos. Por que que eu vou nos exaltar? Dependendo aí. Já põe pra conseguir o castelo, hein. Faz, faz pequeno. Tem comida sobrando, Feioso. Oi? Não. Faz um mercado na sua base. O Feioso está invadido. É, eu morri já. Vocês tem que puxar rápido. Perdeu pelo jogão? Não, perdi não. Vem para a base do Sinzo, Feioso? É. Recursos aí. O Sinzo está quebradão também. Ele está fazendo elefante de desespero. Upo no intensidade agora. Vou atirar para baixo. Um segundo. Não, o outro. Aí, snipe as trap do cara do seu zagueiro. Você busca de longe. Manda o seu aldeão reparar se caçar para não cair. A outra terra. E aqui você vai se casar, cara. Você tem 7 mil de madeira, garçã. Você tem que movimentar a sua equipe na sua base. Você exclui o leão do madeira para ter espaço para arma. ... Não. Mas é que vocês achem que, hum... Vocês que não me alinhiam nessa partida aqui, hein? Vocês que não estão sentindo e criando tudo ali na frente, papaz. Não, eu falei antes de voltando. Agora, vamos terem na mão aí. Os seus aldeão están tudo meieltinho para frente dessa linha. Aí, o que que é que está acontecendo? O cara está ajudando a se malhar. Então compra essa incêndio de pedra e faz outro castelo. Manda mais um e faz a sua própria. É, você tem que tomar cuidado que ele está juntando a arinheta ali. Agora você faz aquilo só no castelo. O seu oposto para aqui tudo. Feioz, deve salvar uns aldeões. Oi? Salva uns aldeões. Tô, já salvei. O Bressan, manda 2k de madeira para o Feioz. Não, não precisa, tem 3k de madeira aqui. Não sei se é possível. É. Hã? Ali, fechou. Vou lá. Eu quero comida se tiver. Não, por favor. Aqui está mesmo, mano. 3 munilhos. O que eu faço de army aqui agora? Ah, Nando está vendo sua fight não aí, para colocar aí ao vivo para a gente ver. Tem outra pedra no meio do mapa aí, pega ela. Aí perto do castelo aí. Ali, ali, ali. Manda o TC em cima. Ah, não tem. Não tem mais. Pega, pega perto. Se tem mais 2 atoa aí. Pega essas 2 teletas. Depois de um espaço mesmo. Você começa a rodar o trade. Você vai ficar sem ouro. com556, vai marca aqui. Info 18, 156, vai. Vai, aqui base até. Eles não podem entrar aqui, né? ��� 來mos os dados de mil x4, vai, entereda out vão! Como que fala? Agora, vocês não podem tirar, faz uns três mercados na base pra você tirar a carroca, fica aí, gente. Eles já demoram pra ficar pronto. Ô, pega esse batalhão, vai lá ajudar eles. Tira aquela pressão do verde que tá em cima deles. Acho que agora vai puxar sozinho. Mas aqui é melhor ficar arqueiro do que... Eu acho que vocês tem que puxar aí rápido, vocês tem que puxar aí mais rápido que ele puxar lá no quadro. Não, o verde tá começando a mandar tropa pra cá também. Já chegou nos cavalinhos. Ô, mas você tem... Você tem que parar em algum lugar, sabe? É de verdade. Ô, clica ali no... No pôr-de-sol. Vamos ver se tem tropa perdida. O pôr-de-sol ali, ó. No minimapa. Não tem não. Tá quase tudo ali, só um ponto alto. Madeira, vem que tem madeira. Não precisa. Não precisa. Tá vôzinho. Quem é que tá de vermelho mesmo? Oi, porra e vocês estão juntos? Tá parado. Tem que entrar na base do cara rápido. Tem que entrar na base do cara rápido. Tem que entrar na base do cara rápido. Tem que ter um castelo na boca dele logo essa. Aí não. Aí vai cair. Olha o elefante cara dele. Você vai perder. Por que elefante dos castelos aí? E a questão dos casalhos? Vamos picar pra nós aí, então. Você vai voltar pra trás? Ué? Não, você tem que avançar no vermelho ali no outro. Tá aqui, ó. Avança no vermelho. Nesse cara tá meio morto já. Ah, você tem que avançar no outro? Você tá mexendo com cachorro morto? Eu tô com um cara. Vou pegar uma arma. Ah, que pariu. Eu também tenho que tomar meu cunho. Mas não era pra bater nex. Pai. 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 Olha, o Red ali viu uma pressão lá, o Red está começando a ir para cima do seu batalhão. Até mais da sua arca do pressão tudo quase, querido. Caiu, foi uma beleza. É, sobreveveu, está na metade. Está na metade. Vai estar ótimo, ela viveu lá, agora vai aparecer e vai gritar. Não, não dá nem, só a Zula. E aí, onde é que as pessoas nos paladinos aí? Olha o verde. Marrenta aqui, onde é que ele quer fazer a Casterna? E cadê esses longbow que você está fazendo? Tem uma técnica. Junto a essa, cadê essa? A gente perdeu? Ninguém tem arma para me ajudar aqui, né? Eles acendem, mas estão fazendo. Alguém se tem comida em madeira, pelo menos? Se tem a mesma forma. Não, não falta não. Comida em madeira. É, madeira e comida. Vamos fazer mais casinha. Acabou a minha madeira comigo. Acabou. Eu tenho um pouquinho, mas mandei aí. Nossa, a gente não quer dar para mandar alguma coisa ao Facebook. A gente não quer voltar. É o cara que deveria estar recebendo recuas. Meu, mete esse Trabuco nesse batalhão do cara, mano. Vai ser duas pedradas, morre tudo. Eu estou com dois canhões aqui, adianta alguma coisa? Aí, ó. O bagulho é estúpido. O bagulho é estúpido. Aí, embaixo do terceiro, do vermelho, nossa, parece muito acerta essa porra Ah lá, correu lá pro lado Madeira, alguém tem madeira? Mozinho, Mozinho, vai trabalhar um pouco, velho Mas eu perdi demais, cara Tem que aumentar comida e madeira Faz que, o Guessa mandou 5 mil de mateira Faz que ela roça, Guessa Tô com o Aldeão, dentro do Cyan, lá com um pauzinho de vida só Só tem ele Não, tá uma aluna É engraçado esse laranja espalhadinho mesmo, amarelo Vai tomar base de Singham Tem uns arqueiros aqui, tem um ataque de Singham Tem 16 viu, à toa Ah, o cara tem Aldeão dentro das casas ainda É, deixa ali Os arqueiros, deixa eles ali Os arqueiros, eles não vão afastar Um... ... quase que você está matando o nosso comércio aí eu não consigo defender eu tô fazendo comércio com o avôzinho por isso que eu tô sem ninguém no ouro caralho agora que você me avisa velho mas é eu tô fazendo o máximo que eu posso a gente tá brigando pra fazer o samarangue tá falando pra fazer o comércio fazendo pra pujar o comércio tava fazendo perdi tudo a roça e não faz comércio vermelho é essa eu vou fazer uma conversa que ele tá morrendo a Nossa, aí vocês perderam e fazer um comércio bom, usar um mercado de inimigo. Se a gente tiver recurso, manda bala. Ah, que lindo, não. Comida, comida, comida e madeira. Eu quero ouro então, tá louco? Nossa, você falou a palavra que você não podia ter falado. Pelo menos alguém eu tô... Eu tô batendo alguém no jogo, né? Ah, faltou eu na game 3, eu devia ter ficado. O cara tá fugindo ali, ó. Já era, né? Faz mercado, Bessar? Não tem recurso. Tem, sim, vende a madeira, pô. Tô de madeira, você tem? Tá bom, você é o mercado, camarada. O avôzinho, vai lá tomar a base do cinza, devolve pro TC lá. É, o cinza não tem mais nada, amor. Então não destrua as fazendas. Não destrua as fazendas. Tira ele aí, tira ele aí. Vou destruir as casinhas aqui, porque eles têm um na casa. É melhor você levar esses arqueiros lá para frente, cara. Tá fazendo falta, né? É, faz um bolo de arqueiro junto, pretão. Só tem quem é o cara que tá destruindo o seu negócio aqui. Se alguém tiver comida... Bom, vire, se você for a pique mais pra esquerda, eles estão batendo em casa militar. Tem que quebrar ele pra um meio do cara. Vai sentido a base. Se você cortar a cabeça, o corpo morre. Se alguém tiver recurso, o medaco não faz um armo. Mano, se eles conseguirem quebrar o verde, já era. Aí o azul não vai ter mais o tempo pra sua mão. O pessoal, o muro é essa? É? O muro? Olha pra você ver a base do vôzinho do seu lado, onde tá. É. Olha essa base do vôzinho lá na base dele. Já, já ele vai te alcançar, precisa segurar isso daí. Mas ele já morreu. O azul voltou pra se defender. A primeira vez. Aê, ganharam! Puta merda! Para de bater agora com o cachorro morto e vai pra cima do azul geral! Peraias! 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 Porra! É, muito bem! Muito bem vocês dois aí! Tá pro lado. Agora que eu vi que o... eu limpar o alvozinho também né eu deletei as farm quando eles tomaram tudo eu deletei lá pegar a mensagem dele o alvozinho só fica atrapalhando me dá comida parece mendigo mas é que quando você perde a base inteira cara tem que fazer o que e eu faço pego comida e fazer arme né ainda bem que eu fui para dentro do Bressan ali bem